Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Salmo 90 ou 91, dependendo da Bíblia, aliás, a Palavra de Deus é vida, é proteção, é fonte de cura, de libertação. Faz muito tempo que eu não gravo oração de madrugada, né, da madrugada. Aproveitando que eu estou em missão, eu queria convidar você a fechar teus olhos. Não interessa se você vai dormir durante a oração. O importante é que você adormeça nos braços de Jesus, de Maria. Nos braços do Espírito Santo. A tua alma repousa, como diz o Salmo, né, aliás, o Cântico dos Cânticos. Eu velava, eu dormia, mas meu coração velava. A gente pode descansar, mas quando é em oração, a nossa alma está velando, está em oração, diretamente ligada a Deus. Na realidade, essa oração deveria ser ensinada a todos os filhos, as crianças ou jovens. Porque o que o mais o mundo tem hoje é medo. As pessoas têm no coração medo, insegurança. E daí nascem as tristezas, as depressões, os pânicos. As pessoas estão desesperadas pela sobrecarga de tudo. Informações negativas, emoções negativas, heranças e etc. Tantas coisas que nós falamos, né. Deixa Deus abrir agora o teu olhar espiritual. Se você puder, respira três vezes. Joga fora esse ar ruim, toda ansiedade, todo medo. E vai convidando. Vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão. De Maria Santíssima, nossa Mãe querida. Vossa amadíssima esposa. Vinde doce hóspede da alma. Tocar e curar as áreas mais ocultas. Como diz o Salmo 138. Aquelas densas trevas. Que nós, nem nós conseguimos enxergar. Só Deus sabe o que está dentro dessa escuridão. Senhor Jesus, vem agora. Segurar a gente pela mão. Abraçar as pessoas que estão sozinhas, solitárias. Se sentem tão vazias. Que nessa noite estão com medo. Não conseguem dormir. Tanta aflição. Às vezes, tanta aceleração. Vem tocar e curar, Senhor. Esses vazios. A criança interior que cada um de nós tem. E precisa de amor. De carinho. De abraço. De atenção. Quantas pessoas já não se abraçam. Já não se olham nos olhos. Casais. Famílias. Existe uma distância. Parece que é uma longa distância. De um para o outro. Pais com filhos. Mães com filhas. Pede ao Senhor. Para que Ele corte e encurte essas distâncias. Para que vocês sejam curados uns com os outros. Filhas com mães. Pais com filhos. E vice-versa. Pede agora. Para que a tua criança que está presa lá atrás. Nas emoções lá de trás. Que está carregando toda uma hereditariedade de emoções. Você que perdeu alguém que você amava. Ou que você ama. Nós temos tantas coisas para falar com Deus. Tantas coisas. Deixa teu coração falar. Não pensa muito. Deixa teu coração se dilatar em amor. As tuas lágrimas. As lágrimas empobrecem as palavras. Sabia? Porque não tem nada mais forte do que essas lágrimas de amor. Pede agora. Vem Senhor Jesus. Nas áreas que eu não consigo ir. Nos momentos da minha vida que eu não consigo entrar. Visualizar. Porque dói. Porque machuca. E de Senhor naquelas pessoas que me fizeram mal. Que tramaram contra mim. Pessoas que me prejudicaram. Falaram mal de mim. Me machucaram. Abusaram. Mentiram. Enganaram. Senhor. Só tu podes curar. Essas imagens do passado. Essas dores. Aflições. Mas eu queria te pedir. Que vá. As raízes. Dessas dores. Eu não sei o porquê. Mas somente tu sabes. Você que está com câncer. Pede a Jesus para curar a raiz do teu câncer. Aquilo que você desconhece. Doenças hereditárias. Auto imunes. Ouve. E o Senhor diz. A Moisés. Moisés. Faz um salmo lindo. E parece que é o salmo de Davi. Mas o salmo 91. Foi escrito por Moisés. Ainda no deserto. E diz assim. Aquele que habita. Coloca você. Na primeira pessoa. O teu coração. Diz para ele assim. Eu que habito. Eu Arthur. Diz o teu nome. Que habito. No coração do Altíssimo. Você pode colocar teus filhos também. João. Rafael. Vou colocar meus filhos. Nós que habitamos. No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Nos fará descansar. Direi ao Senhor. Diremos a Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. É minha fortaleza. E é nele que eu confiarei. Colocarei a minha confiança nele. Não nos homens. Não no dinheiro. Não no meu plano de saúde. Mas em Deus. Porque é ele. E somente ele. Que me livrará. Do laço do caçador. Da peste. Da praga. Da pandemia. Perniciosa. Mortal. É ele quem me cobrirá. Com suas plumas. Como uma ave. Protege seus filhotes. E debaixo das suas asas. Eu encontrarei. O meu refúgio. A minha família encontrará refúgio. A minha alma. Encontrará refúgio. A sua verdade. Será o nosso escudo. E o broquel. Não terei medo. Nunca mais. Do terror noturno. Nem da flecha que voa. A luz do dia. A flecha das palavras duras. Maliciosas. Mortais. Contra mim. Eu não terei medo. Da pandemia. Da peste. Das doenças. Das quebras financeiras. Da morte. Que anda na escuridão. Nem no mal. Que assola ao meio dia. Mil cairão. A tua esquerda. Dez mil cairão. A tua direita. Mas tu não serás atingida. Atingido. Eu não serei atingido. A minha família. Não será atingida. Em nome de Jesus. Mas pelo contrário. Veremos com nossos olhos. Contemplaremos. A recompensa. Que Deus nos dará. E aquilo. Castigo que Deus dará. Aos ímpios. Aos que me fizeram mal. Aos que te fizeram mal. Diz para Jesus. Diz para Deus. Porque tu Senhor. És o meu único refúgio. No Altíssimo. Eu fiz a minha morada. A minha alma. Só pode descansar em ti Senhor. Nenhum mal. Nos acontecerá. Repete isso. Nenhum mal. Acontecerá. Para mim. Ou para minha família. Nenhuma praga chegará. A minha casa. Porque aos seus anjos. Ele deu ordem. São Miguel. São Gabriel. São Rafael. Meu anjo da guarda. Para que me guardem. Em todos os meus caminhos. Para que guardem minha família. Em todos os seus caminhos. Eles nos sustentarão. Em suas mãos. Em suas asas. Para que não tropecemos. Em pedra alguma. Olha. Pisaremos. O leão. Calcaremos o leão. E a cobra. Não seremos atingidos. Pelo contrário. Eles ficarão. Os nossos pés. Portanto. Como Deus nos amou. Como Deus nos amou. Eu te escolhi. Diz o Senhor. Você que se uniu a mim. Eu te amei. Eu te escolhi. E eu te livrarei. Eu te retiro para o alto. Te coloco em segurança. Porque você conhece o meu nome. Olha a intimidade. Porque você tem intimidade comigo. Você me invocará. Está escrito aqui no versículo 15. Você me invocará. Através de orações. Súplicas. Através das tuas lágrimas. E eu te responderei. Eu não deixarei vazia. As tuas mãos. Eu responderei a você. Estarei com você. Na tua angústia. E dela te retirarei. E eu te exaltarei. Eu te darei. Longos dias. E te mostrarei. A minha salvação. A tua família conhecerá. A salvação eterna. Vem Espírito Santo de Deus. Cumprindo essa palavra. Que essa promessa se cumpra Senhor. Na minha vida. Na vida daqueles que estão rezando. Fazendo esse momento. Que a tua promessa se cumpra Senhor. Na nossa família. Nós não podemos nada Senhor. Mas tu podes tudo. Não somos dignos. De que entreis na nossa casa. Na nossa morada. Mas dizem uma só palavra Jesus. E nós seremos salvos. Não temeremos mais. Nem a flecha. Nem a praga. Nem a fome. Nem as pessoas. Nem ninguém. Porque Senhor. Tu. Fostes invocado. Assim como Josué. Te invocou. Na sétima volta. E as muralhas caíram. Era impossível humanamente. Em Hebreus 11. Ele fala. Foi pela. Clamor da fé. Foi a fé. Que derrubou as muralhas de Jericó. Da mesma maneira. Você invocará. A partir de hoje. O nome do Senhor. E Ele te responderá. E Ele te arrancará do teu coração toda a angústia. E te glorificará. Te exaltará. Não tenha medo. Diz o Senhor. Não tenhamos medo. Porque Ele está conosco. Se você verdadeiramente segue a Deus. Se você verdadeiramente ama esse Deus. Você não tem nada mais a temer. Ele te mostrará a sua salvação. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, maizinha. Que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos nesse combate. Protegei-nos. Contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina. Precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos imundos malignos. Que andam pelo mundo para perder as almas. Senhor, pelo poder do Teu nome. Pelo poder do Teu santo sangue. Das Tuas chagas preciosas. Em Teu nome eu cancelo, Senhor. Toda malignidade. Toda ação do mal. Toda brecha. Toda a porta que foi aberta. Todo o mal que veio nos prejudicar. Nos adoecer. Nos dividir. Silenciar nosso clamor. Nossa oração. Pelo poder do Teu nome. A Tua misericórdia. E pela intercessão de Maria Santíssima. E todos os santos baluartes. Pela intercessão das almas do purgatório. Eu clamo a Tua bênção, Senhor. Eu preciso da Tua bênção. A minha família precisa dessa bênção. Porque sem ela não podemos viver nenhum mais. Nenhum só dia a mais. Abençoa, Senhor. Abençoa poderosamente. Benignamente. Amorosamente. Que Deus Todo-Poderoso e Eterno. Cheio de misericórdia e bondade. Te abençoe. Te cure. Te liberte. Dê uma resposta clara. Urgente. As Tuas orações. E que com Seu poder. Te liberte. Te eleve. E te mostre a Sua salvação. Que Deus nos abençoe. Abençoe agora. Abençoe Teu sono. Restaure Tuas forças. Cure Teu corpo. Tuas células. Cure você completamente. No Espírito. No Espírito na alma e no corpo. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Todas elas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo, todo o mal. Amém. Mãezinha, olha pra nós. Roga por nós. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Nossa Mãezinha. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio, agora e sempre. Amém. São Gabriel com Maria. São Rafael com Tobias. São Miguel com todas as hierarquias. Abrir para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Que o céu inteiro diga amém. E que Deus esteja com você. Comigo, conosco, todos os dias da nossa vida. Amém.